A Daisy Edgar Jones e o Glenn Powell são a cola emocional que nos prende na história simples mas bem feita de Twisters, o remake barra sequência do filme Twister de 1996. E assim, foi um marco pros filmes de desastre, eu lembro como se fosse ontem de eu assistindo esse filme Nasceu da Tarde, deu impressionado com os efeitos especiais, deu impressionado com os grandes tornados destruindo tudo, e eu também nunca vou esquecer do quão boa era a química dos protagonistas. Só que assim, eu tenho uma memória tão afetiva a esse filme de quando eu era criança, que eu fui reassistir pra assistir esse Twisters, né, que a gente vai falar hoje, eu acabei não gostando tanto quanto eu imaginava que eu gostaria ou quanto eu gostava antes, então eu prefiro só esquecer que eu reassisti e guardar a memória boa que eu tenho da infância, que eu acho que vai ser melhor. E assim, não precisa ter visto o primeiro pra ver esse novo, porque assim, mesmo que as histórias sejam parecidas, ainda assim elas não têm tanta conexão. Só o dispositivo de escaneamento da personagem da Ellen Hunt, que tava no primeiro filme e tem nesse daqui novo, mas assim, é uma coisa pouca, uma vez ou outra parece uma referenciazinha, mas os dois filmes são bem singulares. Só aparentemente se ambientam no mesmo universo, mas não necessariamente precisam ser conectados. E assim, eu fui assistir esse novo Twister sem expectativa alguma, eu tava bem tranquilão sobre esse filme, e eu fiquei impressionada, eu fiquei de boca aberta com o que eu tava assistindo. Desde a primeira cena, eu já tava tipo, ah, que filme da hora. E quando chegou no final eu fiquei, ah, que incrível. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, vai ser um vídeo sem spoilers, mas eu fiquei impressionada assistindo esse filme. E eu quero que você já deixe o like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. E me conta nos comentários se vocês pretendem assistir Twister, ou se vocês já assistiram a opinião de vocês. E vamos falar sobre esse filme maravilhoso. A trama de Twister se inicia com um tornado devastador que traumatizou a nossa protagonista Kate. E esse começo já entrega um ótimo suspense e um ótimo tom de urgência que continua até o final da história. E depois do trauma que a Kate teve aí na sua cidade pequena, em Oklahoma, ela decide ir pra Nova York, passa um tempo lá, vira meteorologista, uma meteorologista bem importante. Porém, a pedido do seu antigo amigo Rave, ela retorna pra sua cidade natal pra tentar fazer o seu antigo projeto de acabar com o tornado e ir adiante. E agora o Rave tem um investimento, ele tem tecnologia pra escanear os tornados, isso pode ajudar muitas pessoas. Então a Kate pensa que ela pode ajudar pessoas e ela vai até esse local. E é legal que ela tem um sexto sentido pra encontrar tornado, sabe? Um dom intuitivo pra encontrar e prever o comportamento deles. Então isso torna sempre a dinâmica dela com os tornados algo interessante. E isso também ecoa muito o que a gente vê no primeiro filme, né? Eu acho até legal que a diferença em torno da protagonista do primeiro pra essa, é que a protagonista desse novo filme tem mais da tecnologia pra ajudar, né? Não que ela precise, porque como eu disse, ela tem uma intuição pra tornado. Mas eu acho que a dualidade desses dois filmes casa bem com as protagonistas. Entretanto, esse filme começa a ficar mais legal quando a gente conhece o nosso caçador de tornados barra youtuber, o Tyler. Que é interpretado pelo Glenn Powell. Ele brinca ali com o tornados, ele gosta de se aventurar, gosta de fazer coisas radicais. E junto com a equipe dele ali, que grava os vídeos do YouTube pra ele, que monitora os tornados, eles vão fazer coisas inimagináveis, as maiores loucuras. E todos esses personagens, incluindo a Kate e o Rave, e também algumas pessoas que trabalham ali pra empresa que o Rave também trabalha, Todos eles vão atrás dos tornados por diferentes propósitos, mas acaba que todos eles se encontram no caminho, seus destinos se colidem. De uma maneira que é spoiler se eu for adiante, mas é isso. É, eles acabam tendo que se juntar em um certo ponto da história. A direção do Lee Zak Chang, que foi responsável pelo lindo Minari, me surpreendeu bastante. Ele conseguiu navegar pro gênero diferente, que ele não tava acostumado. E ainda assim, ele conseguiu fazer esse filme ter a emoção que ele conseguiu, por exemplo, passar com o Minari. Tanto que na minha visão, ele também passa a autenticidade que ele conseguiu imprimir com as imagens de Minari aqui. Só que com a visão rural de Oklahoma, então você tem paisagens muito bem capturadas. Esse cara sabe imprimir na tela. Paisagens lindas, parece que você tá vendo um quadro gigante numa tela de cinema, de tão bonito que é a forma com que ele captura as imagens. A sequência do Rodeio, por exemplo, é uma das minhas favoritas. É tão bem dirigida que você sente a calmaria que o momento te proporciona. Mas segundos depois, vem a destruição e o filme não te deixa respirar. O tornado aparece e depois vem outro tornado. E você tá vendo o tornado atrás de tornado aparecendo durante o filme. Então todo esse dinamismo é um dos pontos fortes da história. Ele mergulha a gente nesse calmo. Mas ao mesmo tempo, sempre ele para pra desenvolver os personagens e pra desenvolver as motivações de cada um. Então o filme consegue nivelar bem os desastres, a destruição com o desenvolvimento desses personagens. Que não é um dos mais mirabolantes. Mas consegue ser ali o desenvolvimento gotosinho que a gente precisa pra gente se conectar com eles. E os protagonistas, pra mim, entregaram performances bem marcantes. A Daisy Edgar-Jones tá excelente como a Kate. Ela entrega uma performance cheia de camadas que em vários momentos requer charme e inteligência da parte dela. E ela navega habilmente pela complexidade emocional que a Kate precisa. Porque ela tem que equilibrar o trauma do passado com a determinação que ela tem no presente pra encontrar tornados. Enquanto o Glenn Powell tem um charme sem igual. Ele exala uma confiança muito boa. Captura perfeitamente a essência daquele cowboy egocêntrico e bonitão. E a química dele com a Daisy é inegável, gente. E isso traz uma dinâmica tão boa pro filme que não tem como você não shippar esses dois. Não tem. Você vai shippar esses dois logo no primeiro momento que eles se olham. A Daisy tá linda no filme e o Glenn tá linda no filme. É muita gente bonita num único filme. E o elenco de apoio também merece destaque. A gente tem o Anthony Ramos aqui. A gente tem o Brandon Perra. A gente tem o David Corriswitz, que vai ser o nosso futuro Superman. Que aqui tá fazendo carão de mal. E ele funciona muito bem fazendo carão de mal. Assim, ele não tem quase relevância na história. É a cara de mal sendo feita em todos os momentos que ele aparece. Então, funciona. Funciona pro seu propósito. Ah, e até a Kierna Sheeper, que tem uma pontinha aqui no filme. Como eu disse, esses personagens que eu acabei de mencionar não tem um grande destaque. Mas todos eles tem o seu momentinho, sabe? O roteiro conseguiu dar momentos interessantes pra personagens que não tem muita relevância até então. E a cena de gestão de Twister também não decepciona em momento algum. As sequências dos tornados são visualmente impressionantes. E elas são absurdamente divertidas. Sendo que o filme também equilibra o espetáculo visual desses tornados que são feitos lindamente com CGI. Com a narrativa humanizada dos personagens. Então as coisas caminham de mãos dadas de uma maneira muito ritmada. E a trilha sonora é repleta de músicas country que tocam nos momentos ali específicos. Sempre que um personagem tá saindo de uma situação, tá indo pra outra situação. A gente tem momentos onde a música começa a tocar e parece que a gente tá vendo um videoclipe country. Então, parece que o filme quis muito vender a trilha sonora. E eu não julgo ele porque eu gostei muito das músicas country apresentadas aqui. Só que muitas das cenas realmente parecem mais videoclipes do que cenas que realmente eram necessárias pra história. Porém, isso me lembrou de Hannah Montana Filme, que a gente tinha músicas country. E também a história da garota da cidade grande que volta pra sua terra natal. Gente, na verdade, esse filme, pra mim, é uma mistura de Hannah Montana Filme com Jurassic World. Joga essas duas coisas no litificador. Bate junto com um tornado. Joga um tornado também. Bate, você tem twisters. É a junção perfeita. Duas farofas que eu gosto. E assim, esse filme é dos mesmos produtores de Jurassic World. Do primeiro, tá? Os outros a gente ignora. Mas o primeiro é muito bom. E eles fizeram feijão com arroz que eles deveriam fazer aqui. Até porque o enredo de twisters não é mirabolante. Eles pegaram um pouco do que deu certo em twister, lá o filme original. Não muito, até porque os dois filmes são bem diferentes. E eles trouxeram as coisas que deram certo pra esse novo. E saíram um pouco da zona habitual ali, aquela zona de conforto. Tanto que eles abordaram a relação dos dois protagonistas, né? O tal romance. De uma forma menos forçada. Isso até me fez dar um sorriso ali em alguns momentos. Dar risada em outros momentos. Então parece que o Eminence to Lovers funciona muito bem aqui no filme. Porque eles conseguem fazer de uma maneira menos agressiva. É algo que flui naturalmente. O filme obviamente peca nas motivações de alguns personagens. Isso eu não posso negar. Eu queria que alguns personagens tivessem ali o desenvolvimento bem mais explorado. E acontece que não rola isso. Só os protagonistas são bem desenvolvidos. E assim, o filme não tem um vilão propriamente dito. Mas a ganância de alguns personagens acaba às vezes tomando conta deles. E a ética desses personagens faz com que o filme aborde um pouco do conceito do que é esse vilão. Até porque a gente vê alguns personagens se aproveitando da desgraça dos outros por conta dos tornados. Pra lucrar em cima disso. E tem pessoas que querem ajudar de verdade. Mas acabam pegando o caminho errado pra ajudar. E se aliam às pessoas erradas. Então as escolhas morais são a parte muito importante da narrativa do filme. E é raro fazer o que fizeram aqui em Twisters. Mas eles conseguiram fazer um remake barra sequência melhor do que a original na minha visão. Eu achei muito bom o que eu vi aqui. Pra mim Twisters funcionou muito bem. Teve tornados destrutivos. Teve um último ato muito emocionante. Que me deixou muito tenso. Na verdade eu fiquei tenso em quase todas as cenas que envolviam tornados. Que eu ficava, meu Deus do céu. O personagem XY vai morrer. Ai meu Deus, calma, calma. Também achei o enredo do filme bem ritmado. Teve cenas memoráveis que eu não vou esquecer. Tipo a cena da piscina. A cena ali do cinema. E obviamente a cena do carro. Enquanto a personagem X tá dentro do tornado. Eu fiquei, meu Deus, você vai conseguir, você vai conseguir. Só pra concluir, eu achei uma das experiências cinematográficas mais gratificantes que eu tive esse ano no cinema. E era isso que eu tinha pra falar sobre Twisters. Me conta aí se vocês pretendem assistir. Se vocês gostaram do filme, se já assistiram. Lica no like que é muito importante. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um tornado nos comentários pra saber o que você viu até esse momento. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo e tchau. Tchau. Tchau.